A gente vai derrota, galera! O nome é Santo do Senhor Jesus! E foi um povo rebelde, então recebeu Esse cara me deu um milagre, sou própria, pois nas minhas veias me desfaltou E a casa errou as provas, mas a sua barra que eu não aceitou Sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Esse cara me deu um milagre, sai anunciar o vento na salvação Ele me perguntava, mas para os céus e para os fatios da libertação Eu sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Eu sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Sou do mar e eu, que vive em Jesus, sua voz eu vim e te recebi, hoje tem o amor Eu vim e te servir a Deus E para a beca, está lá na estulina, havia uma mulher que estava passando por uma luta Mas ela não perdeu o seu ânimo, quando o profeta de Deus chegou na casa daquela mulher e disse Faça algo para me comer, aquela mulher levantou e foi lá e fez, porque o profeta disse E se ela fizesse aquilo, ela ia ser abençoada E você, meus queridos e amados irmãos, essa noite está fazendo aquilo também que Deus agrada para ser abençoado, aleluia Então, ânimo, que eu move o coração de Deus Por mais que as pessoas do mundo possam olhar para você e dizer Você não tem nada, não está com nada Mas eles não conhecem o tesouro, a alma preciosa que você é Nas mãos do Senhor Jesus Aleluia Pode faltar tudo Mas não pode faltar o ânimo para mover as mãos do Senhor Aleluia Aleluia Pode faltar tudo Só tinha um panco de azeite E uma botinha no canto do vagado E a gente, irmão, faltava pão E quem manhava no fogão E comprava lenha, nem soco, nem braça E uva sem nada E uva sem nada O povo pode até falar Ah, mas o meu suprador ganhou Faltava menos Apenas alguns indivíduos E os jogadores se aproximavam Os assim falavam E eu venho ferrar os seus filhos Para serem descartos E elas choravam E uva sem nada E uva sem nada E uva sem nada E uva sem nada Olha Deus já está no meu sonho Mas E as famílias choraram E Deus se comoveu E mesmo que ela se lembrasse Nos profetas ser Vai, deixa o profeta assim Deus abalou pra mim que vai te aleixuar E vai te dar embora, mas de um dia agora Larga mais vazias do que eu assim Te trago de brindar Vai, deixa o profeta assim Vai, deixa o profeta assim Os lindos não serão escados E você não vai perder nem me sentar Não deixe o agarrar, mas de um dia agora Vem todas as bênçãos do Senhor Na casa te faltar Não dá pra te sobrar Viu a te chorar, agora vai cantar Vem todas as bênçãos do Senhor 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 E depois porque ela se lembrasse do profeta Vem todas as bênçãos do Senhor 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 Obrigado.